Música São 4 horas da manhã do dia 24 de setembro de 2011 E como prometido, aqui vai o relato da primeira noite do Rock in Rio O festival começou às 19 horas com a apresentação da Orquestra Sinfônica Brasileira e o cantor Milton Nascimento Supostamente era uma homenagem ao Fred Mercury e o Milton cantaria Love of My Life Foi um dos momentos mais constrangedores da história do festival O Milton cantou sem voz e não fez uso a sua tradição de um dos maiores artistas brasileiros E ainda estragou uma das canções chaves do festival Em seguida, a Orquestra Sinfônica Brasileira permaneceu no palco e recebeu Paralamas do Sucesso e Titãs Eu duvido que o convite tenha sido feito por eles estarem passando por algum momento glorioso em suas carreiras Eu acho que isso se deve mais ao fato de Paralamas e Titãs terem se apresentado em versões anteriores do festival Depois de Paralamas e Titãs foi a vez de Cláudia Leite Vamos falar uma coisa? Cláudia Leite é bonita, dança bem, canta bem e sabe como poucas entreteram a plateia O único problema é que a apresentação dela teve tanta coisa misturada Foi de Axé a Chico Sainz, de Jorge Ben a Roberto Carlos, que virou uma salada incompreensível A cantora Katy Perry foi a primeira atração internacional da noite Como definir Katy Perry? Digamos assim, imagine-se numa festa infantil em que a aniversariante mostra para pessoas mais velhas Os primeiros palavrões e as primeiras brincadeiras libidinosas que ela aprendeu Katy Perry é isso O pop dela também vai na mesma linha Muito playback, umas canções bregas horrorosas Mas quando ela canta os hits dela, ela se supera como poucos O cantor inglês Elton John foi a grande atração da noite Uma das poucas vezes em que se ouviu música, melodia levada ao piano O Elton já mostrou que está com a voz cansada Mas mesmo assim continua sendo um grande instrumentista Por exemplo, em Rocketman, ele estendeu a música fazendo uma longa jam com o piano e seus instrumentistas O repertório foi calcado principalmente nas canções dos anos 70 E teve Skyline Pigeon, que é uma canção que ele raramente toca ao vivo E que fez sucesso somente no Brasil A primeira noite do Rock in Rio se encerrou com o show da cantora caribenha Rihanna E sinceramente, ela não teve a altura de nenhum dos headliners desse histórico festival Um repertório fraco, um carisma zero E em muitos momentos, o show foi salvo pelo seu guitarrista O português Nuno Bettencourt, que tocou no grupo Xtreme E sinceramente, existe algo de muito errado quando um show é salvo por algum solo do Nuno Bettencourt